Olá, pessoal! Como eu digo que as chances de isso acontecer são grandes? As chances são grandes ou a probabilidade de isso acontecer. Odds are. Você também pode usar the odds are, o artigo aí na frente. The odds are. Check these examples. With every move he makes, another chance he takes. The odds are he won't live to see tomorrow. The odds are he won't live to see tomorrow. As chances são, as probabilidades são que ele não vai viver para ver o amanhã. The odds are he won't live to see tomorrow. Essa, na verdade, é um trechinho de uma música bem antiga aí do Johnny Rivers. Aproveitando a mesma música, Be careful what you say or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Cuidado com o que você fala, você vai se entregar. As chances são grandes de você não viver para ver amanhã. Está ficando cada vez mais difícil arrumar emprego. Grandes chances dos presentes de Natal esse ano serem baratos. It's getting more and more difficult to get a job. Odds are, Christmas present this year will be cheap. Ai, nossa, ela é muito enjoada. Escolhe tudo, sabe? As chances são grandes dela ficar solteira por um bom tempo. She's a very picky person. Odds are she'll be single for a long time. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man. Secret Asian man.